E das ações emergenciais no Rio Grande do Sul, que sofre com a estiagem, o governo federal anunciou 430 milhões de reais. O repórter Glauco de Queiroz tem mais informações para a gente. Bom dia, Glauco. Olá, bom dia, Mara. Bom dia a todos que nos acompanham. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizou esse repasse após demandas de vereadores, deputados, prefeitos e entidades representativas de trabalhadores do campus. Os recursos serão destinados às áreas de agricultura, desenvolvimento social e defesa civil. Hoje à tarde, uma comitiva do governo federal estará na cidade de Ulha Negra, no Rio Grande do Sul, para anunciar medidas de combate à forte estiagem que atinge a região. Integram o grupo os ministros do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, e da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, o Paulo Pimenta. No momento, 191 cidades gaúchas estão com reconhecimento federal de situação de emergência devido à seca. Ontem, após uma reunião com o presidente Lula no Palácio do Alvorada, com a participação de representantes de diversas áreas do governo, ministros adiantaram algumas das medidas que serão anunciadas hoje. Vamos assistir. No Ministério do Desenvolvimento Agrário, estão previdos 300 milhões de reais para os agricultores familiares fazerem frente à seca. Nós estamos prevendo o atendimento a 50 mil famílias lá no Rio Grande do Sul. São créditos que já estão ou dentro do orçamento do MDA ou estão no plano safra, que sobraram do plano safra, que serão destinados para essa finalidade. Além dos agricultores vinculados ao MDA, da agricultura familiar, tem uma parte, uma parte com muito baixa renda. Aí são agricultores familiares, comunidades quilombolas, indígenas, que vamos trabalhar num modelo que não é empréstimo. Na verdade, através do cartão Bolsa Família é feito um repasse, um atendimento emergencial pela situação, no valor de 2.400 reais. São mais de 10 mil famílias que serão atendidas pelos levantamentos, cerca de 24, 25 milhões de reais. E olha, Mara, na semana passada, o Ministério do Desenvolvimento, Integração e Desenvolvimento Regional repassou mais de 5 milhões de reais para ações de defesa civil em 21 cidades gaúchas. Esses recursos devem ser usados para a compra de itens da cesta básica, para combustíveis, para caminhões pipa e também para a compra de reservatórios de água. Eu volto com você, Mara. Obrigada, Glauco.